Oi gente, tudo bem com vocês? E aí, vocês estavam com saudade de mim? Eu tava morrendo de saudade de vocês. Depois do fevereiro, todo dia eu não postei mais vídeos pra vocês porque eu precisava me recuperar, né? Precisava colocar umas coisas em ordem, mas já estou de volta e eu tava morrendo de saudade de postar pra vocês. Hoje eu vim compartilhar com vocês alguns produtinhos que eu tô usando no meu cabelo recentemente, são produtos novos, tá? Então eu vim compartilhar aqui com vocês. E o primeiro produtinho que eu tô amando usar como pré-shampoo é esse Amasterol de Argan. Ele contém óleo de Argan, macadâmia e depantenol. E eu gosto de usar ele misturadinho assim com um pouquinho de óleo de coco e eu aplico nos meus cabelos antes de lavar. Então eu tô usando ele como pré-shampoo e, gente, eu paguei só R$4,50 nessa embalagem de 200g, muito baratinho. E ele é muito maravilhoso, muito incrível. Eu tô gostando bastante do resultado que eu tô tendo, eu tô sentindo minhas pontas mais encorpadas. Então eu tô usando esse aqui como pré-shampoo. E o próximo produtinho que eu tô usando é esse shampoo da Carola Cosméticos, que é uma canela em shampoo. E ele é simplesmente maravilhoso, é um shampoo fortalecedor. Eu tô simplesmente apaixonada pelos produtos da Carola. Eu vou até deixar passando aí na tela o Instagram pra vocês irem lá conferir os produtinhos, que são maravilhosos. Gente, esse shampoo tem um cheiro, sabe aquelas balas de canela, aquelas redondinhas, que é bem dura? Então tem esse cheirinho, ele é bem docinho. Eu tô muito apaixonada. Eu tô usando ele em todas as minhas lavagens e eu vi vários comentários positivos sobre esse shampoo, por isso que eu decidi comprar. E eu comprei outro produtinho que eu já vou mostrar pra vocês, que eu uso junto com o shampoo, tá? Então eu tô amando, eu vou deixar o Instagram da Carola pra vocês irem lá conferir, que ela tem uma linha incrível de produtos de tratamento de cabelo, que eu já tô louca assim pra comprar todos, todos mesmo. Então vai lá conferir, gente. De condicionador eu tô usando o Pantene Hidrocauterização, que eu comprei ele novamente, né, porque eu tinha esquecido dele. Voltei a utilizar, eu fiz resenha da Ampola Hidrocauterização no mês de fevereiro. E aí eu fui lá e comprei o condicionador, porque eu não posso deixar de ter ele, gente. Ele é muito maravilhoso, então eu tô usando ele recentemente. Próximo produto que eu tô muito apaixonada é essa máscara aqui, Novex Liso de Cinema, que foi uma seguidora que indicou a Silvia. Beijo, Silvia! Muito obrigada! E, gente, eu tô muito apaixonada por essa máscara, vocês não têm ideia. Vai ter resenha dela aqui no canal, acho que esse mês ainda já sai resenha dela pra vocês. E ela é muito maravilhosa, tem um cheiro incrível, deixa um cheiro maravilhoso no cabelo. Eu tô usando ela na etapa de hidratação, apesar de ela conter vários olhos na composição. Ela também tem biotina e pantenol, que super hidratam o cabelo, então eu tô amando essa máscara. Ela é simplesmente maravilhosa. Próximo produto é essa máscara aqui, esse potão da Scala, que eu também tô muito apaixonada, que é o potão desmaiado. Ainda não saiu resenha dele aqui no canal, mas vai sair em breve. E eu tô muito apaixonada também por essa máscara, ela é uma máscara de nutrição. Ela contém óleo de rícino, óleo de argã e óleo de coco na composição. Eu gosto de usar ela também pra fazer o pré-xampu. Ela é muito maravilhosa, o cheiro é muito bom, eu tô gostando bastante dela. E ela eu uso na etapa de nutrição. O próximo produtinho é essa queratina da Natur Hair, eu tô gostando muito dela. Eu utilizava a Danieli Gold, eu gosto bastante também. Só que não tinha, quando o dia que eu fui comprar, e aí eu comprei essa da Natur Hair e amei. Eu tô gostando dela bastante pra fazer reconstrução. Também vou trazer resenha dela aqui pra vocês. E ela contém queratina, geleia real e creatina. Reconstrução da fibra capilar para cabelos danificados ou quebradiços. Então eu tô gostando muito dela. Próximo produtinho também da Carola Cosméticos. Esse aqui é meu xodó, gente. Acho que eu não vivo mais sem esse produtinho. Não vivo mais, eu nunca mais vou deixar faltar. Ele é muito incrível. Esse aqui é um café expresso. É um spray de café raiz forte. É um spray de crescimento, tá? Pra auxiliar no crescimento e na queda capilar. Então eu aplico só no couro cabeludo. E tem um cheirinho de café de verdade. Sabe o café docinho? Não tem um cheiro de café docinho. É muito bom, gente. E eu passo, toda vez que eu passo no meu cabelo, eu fico com vontade de tomar café. Pras amantes de café, eu tenho certeza que vocês vão amar. Mas não fica aquele cheiro forte de café mesmo. Fica um cheiro adocicado muito gostoso. Ele contém na composição extrato de café e folhas verdes. E eu quero muito trazer a resenha dele pra vocês. Porque eu gostei muito. Então eu tô usando junto com o shampoo de canela, tá? Pra auxiliar aí no crescimento e na queda capilar. Ainda não tenho feedback pra passar pra vocês, porque eu tô usando há pouco tempo. Mas assim que eu tiver, assim, resultados, eu venho contar pra vocês. Próximo produtinho é um protetor térmico. Que eu tô amando, gente. Porque ele é muito bom e baratinho. Esse aqui é o Monange Proteção Térmica. Contém óleo de argã. E aqui fala que ele resiste a 40 passagens de chapinha e 1 hora de secador. Então eu tô gostando muito dele. E ele tem um cheirinho bem gostoso também. Além de ser super baratinho, eu paguei na faixa de 7 a 8 reais. Não me lembro mais. Gente, eu sou péssima pra guardar preço. E eu sempre esqueço de guardar as notinhas. Mas foi na faixa aí de 7 a 8 reais. Achei super baratinho. E ele vem em 300ml, ou seja, rende bastante. Ele é um produto em creme, porém ele não pesa nos fios. E também não deixa o cabelo oleoso. Então eu tô gostando bastante. O próximo e último produtinho é esse aqui da Natu Hair. Que é um reparador de pontas, 12 em 1. E eu gosto de utilizar ele sempre depois que eu faço escova. Ou também antes de dormir. Eu sempre que tô gostando de passar ele antes de dormir. Eu passo nas pontinhas e escovo. Tá? Então eu tô usando esse reparador de pontas também. Bom, gente. Então esses foram os produtinhos que eu tô usando recentemente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar seu like, de compartilhar, de comentar. E de se inscrever aqui no canal. Então eu vou ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!